Shalom graça e paz você aí do avivamento eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração oração da madrugada milagre urgente Deus vai te visitar nesta madrugada Deus vai falar com você nesta madrugada Deus vai ser na tua família Deus vai ser na tua casa Deus vai ser no seu trabalho você vai dormir em paz sem insônia em nome do Senhor Jesus a sua madrugada vai ser uma benção em nome do Senhor Jesus eu também quero estar orando para que Deus faça um milagre na vida do doente e enfermo quero estar apresentando a sua vida a Deus e Deus vai fazer um milagre que você precisa em nome do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero estar trazendo uma palavra rema uma palavra profética para tua vida em nome do Senhor Jesus que se encontra em Jeremias capítulo de número 29 a partir do versículo 11 assim porque eu pensei os pensamentos que penso de vós diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim esperais amém amém muitas vezes a sociedade as pessoas a que nós vivemos elas acham e pensam que o Deus que nós servimos é um Deus punidor é um Deus que pune as pessoas mas o Deus que nós servimos é um Deus misericordioso é um Deus que nos abençoa é um Deus que nos traz paz é um Deus que nos traz traz alegria e ao Deus soberano eterno criador dos céus e da terra e ele está dizendo para que nós conhecemos os planos dele para a nossa vida que são planos de paz são planos de alegria são planos de tranquilidade para a nossa vida os planos de Deus são perfeitos para a nossa vida Deus ele quer nos dar paz alegria nós devemos confiar em Deus e ter a confiança no Senhor porque Deus ele tem planos bom para a nossa vida ele tem planos bom para a nossa família ele tem planos bom para o seu trabalho na sua vida profissional Deus ele te preenche em um todo Deus ele tem o melhor para a tua vida em nome do Senhor Jesus Deus ele vai nos prosperar Deus ele vai te prosperar é o que está dizendo aqui na palavra que Deus ele vai trazer prosperidade para a tua vida e não permitir dano sobre a tua vida dano sobre a tua família no seu trabalho Deus ele não vai permitir Deus ele vai te dar prosperidade e vai te livrar do dano em nome do Senhor Jesus tenha esperança porque Deus ele vai te dar um futuro abençoado Deus ele vai te dar um futuro de paz e de alegria tenha esperança em Deus confie Deus e ele vai fazer todas essas coisas em tua vida em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração aqui no canal deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno e criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença nesta madrugada e eu apresento pai a vida a família desta pessoa que o Senhor Deus guarde a família desta pessoa que o Senhor tire pai toda seta todo dado inflamado que tenta Deus se levantar contra esta família em nome do Senhor Jesus que o Senhor Deus tire toda seta todo dado inflamado tudo aquilo que tenta atrapalhar e atacar a vida desta pessoa a família desta pessoa em nome do Senhor Jesus pai eu também te apresento o trabalho os negócios desta pessoa esta pessoa Deus que trabalha com venda esta pessoa que o Senhor a pai que tem no seu comércio que o Senhor Deus entre com sua providência que o Senhor Deus entre nos negócios que o Senhor pai tire Deus toda atrapalhação tudo aquilo que tenta assolar o trabalho desta pessoa em nome do Senhor Jesus que o Senhor livre ela da fofoca 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 da foca da fofoca da foca da fofoca da foca 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 da fo providência restaurando as finanças restaurando o comércio abençoando o trabalho em nome do senhor Jesus eu também te apresento Deus nesta madrugada a vida desta pessoa que te clama a Deus nesta madrugada juntamente comigo esta pessoa clama por uma porta de emprego esta pessoa a Deus que não suporta mais esta pessoa que já levou currículos esta pessoa que já bateu em várias portas e as portas não se abrem para a vida dela em nome do Senhor Jesus que o Senhor Deus abre uma porta que o Senhor abençoe um trabalho para a vida desta pessoa tudo aquilo que amarra tudo aquilo que se levanta contra a vida financeira desta pessoa caia por terra agora sai da vida desta pessoa agora em nome do Senhor Jesus pai eu também te apresento Deus esta pessoa que está cometida por uma doença esta pessoa que está enferma esta pessoa pessoa pai que não sabe mais o que fazer que o Senhor vai passando sobre o corpo que o Senhor vai passando sobre a vida desta pessoa que o Senhor repreenda toda doença toda enfermidade sai vai embora agora da vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus pai eu também te apresento Deus nesta madrugada esta pessoa esta pessoa pai que está colocando aqui ó pai o nome doente querido aqui nos comentários uma pessoa pai que está precisando do milagre neste momento que o Senhor visite a cada nome que o Senhor vai passando pai com teu milagre sobre cada pedido de oração aqui nos comentários que o Senhor que o Senhor abençoe poderosamente pai que o Senhor entre com seu mover em nome do Senhor Jesus traga o milagre faça o teu mover em nome do Senhor Jesus pai eu apresento Deus a vida desta pessoa que sofre de insônia e nesta madrugada entrou nesta oração pai que o Senhor toda doença ou não que o Senhor da vida esta oração pai que ela não saia do mesmo jeito que ela oh pai consiga dormir a sua mente não tem descanso não consegue parar Deus que o Senhor pai em nome do Senhor Jesus vai trazendo paz e tranquilidade para a vida desta pessoa eu appreendo agora toda a insônia tudo que tira Deus o sono desta pessoa, bate em retirada agora, sai da vida desta pessoa agora, eu te repreendo, em nome do Senhor Jesus, sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor traga paz e tranquilidade e restauração para a vida e família desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, é isso que eu te peço e já te agradeço, amém e amém. Receba o milagre de Deus em tua vida, em tua casa, em tua família, em nome do Senhor Jesus, Deus ele tem pensamento de paz, Deus ele tem coisa boa para tua vida, Tome posse do que Deus tem para tua vida, em nome do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários o seu testemunho, se inscreva aqui no canal, até a próxima oração, oração da madrugada, milagre urgente, Deus te abençoe. Amém.